Tá muito estranho a Karina não aparecer. Ela não é assim. Te garanto que já estaria aqui me ajudando a fazer toda a comida pro povo do abrigo. De repente não quer vir porque sabe que eu estou aqui e não quer me ver. Que isso? Não, não, não. Não inventa. Se fosse assim, teríamos feito em outro lugar. Ela é muito prestativa. Pra mim, outra coisa. E o que pode ter acontecido, Mathilde? Aí eu já não sei, mas alguma coisa não tá bem. Onde é que você vai? Ainda falta muita coisa pra fazer. Eu já volto, eu não demoro. Não, olha, não faz assim. Vai me deixar aqui sozinha? Eu já volto. Eu já volto. Eu já volto. Karina. Karina, você tá aqui? Karina? Karina? Karina, você tá aqui? Karina? 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 Está aí? É você, Karina? 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 O Álvaro tá louco. Ele me mantém aqui amarrado desde que eu disse que ia deixá-lo. É um miserável. Ele não só me traiu, me maltratou. Mas me enganou com a Alzira. Me enganou, me enganou com a Alzira. Então já sabe. Eu acabei de saber. Tá doendo muito, muito. Não se preocupe, Karina. Vai ficar tudo bem. Não sei se tá doendo mais a traição do meu marido. Ou da minha melhor amiga, Lázaro. Minha melhor amiga. Vamos, vamos embora, por favor. Tá, vamos.